Criando Juntos Episódio de hoje, nossa capa protetora Estudar sobre o funcionamento do corpo humano é muito importante Pois você aprende a cuidar do seu para ter uma vida mais saudável O corpo humano é agrupado em sistemas Cada um com uma função específica E criam de forma integrada Você conhece o sistema tegumentar? Ele é composto por pele, pelos, cabelos, unhas e glândulas Sua função é cobrir e proteger o corpo Auxiliar na regulação da temperatura E receber estímulos do ambiente por meio do tato A pele faz parte do sistema tegumentar E é o maior órgão do corpo humano Mas para que serve a pele? Ela é formada por diversas camadas com funções diferentes A epiderme, a derme e a hipoderme Basicamente, pele tem a função de proteger nossos órgãos, músculos e ossos Além de evitar a perda de água pelo corpo E impedir que agentes patogênicos entrem em nosso organismo E cause infecções Na camada mais profunda da pele A gordura pode evitar a perda de calor Você sabe como cuidar da sua pele? Seguem algumas dicas Mantenha sua pele hidratada Beba muita água Use protetor solar Em caso de ferimento Lave bem ou machucado Ou vá ao hospital se esse for grave Mantenha uma dieta saudável Esperamos que as informações sejam úteis para você e sua família Até a próxima!